Eu costumo dizer o seguinte, em primeiro lugar, é surpreendente o fato de que nunca ninguém tenha me oferecido drogas no Rio de Janeiro. Eu não sei se com vocês já aconteceu isso, mas com mim nunca aconteceu. Nunca ninguém chegou para mim na Sinilândia, ou na praia, ou em algum lugar para me vender drogas. Só que isso já me aconteceu em Lisboa, isso já me aconteceu em Madrid, isso já me aconteceu em Paris, já me aconteceu em todos os lugares onde, como turista ou como morador eu vivi fora do Brasil, pessoas chegavam para mim, um anônimo, chegavam para mim e perguntavam se eu não queria uma xixi, se eu não queria uma heroína, se eu não queria algum outro tipo de droga. Então a primeira coisa que eu observei, que engraçado, porque que nunca aconteceu isso comigo no Brasil? no Rio, ou em São Paulo, mas eu viajo muito assim, nunca ninguém, até como turista, mesmo, num hotel em Recife, entendeu? Por que que nunca ninguém chegou para mim e disse assim, vem cá, já me ofereceram frouxa tudo, garotos de programa, já me ofereceram muitas coisas aqui no Brasil, mas drogas nunca ninguém me ofereceu. Então, essa é uma pergunta, sempre, eu vou dizer, por que? Eu tenho uma resposta. É que tem muitos policiados, então ele precisa ficar galeando mais um cliente. É muitos que a gente precisa mais chegar... Eu sou mais policiado que os Estados Unidos, não, não tem mais policiados que o negócio contrário, eu acho que lá e na Europa, o que acontece, gente, a repressão é muito maior. A repressão a esses mercados é muito maior. A realidade, se a polícia ocupar a favela, nós não vamos ter contingente policial para ocupar todas as favelas. Não existe. Se nós não envolvermos a comunidade dentro de um projeto social, a repressão por si só não vai conseguir acabar com isso. O problema nosso pelo Rio de Janeiro não é a existência de tráfico de drogas, o tráfico de drogas existe em todas as grandes cidades do mundo. O nosso problema aqui é como é que o tráfico se ligou a práticas violentas, quer dizer, você tem efeitos de violência aqui no tráfico que não existem em outras grandes cidades do mundo. É essa que é a nossa questão. Então, quando a gente estuda esse tema, e eu estudo esse tema há muitos anos, a grande pergunta é essa. Por quê? Por que o tráfico aqui produz tantas mortes quando não acontece isso em outros lugares? Existe tráfico em todas as partes, em todas as grandes cidades do mundo e não existe efeitos de violência tão fortes, tão agudos como aqui. E nem também o conflito com a polícia chega ao ponto de ficarem matando policiais como acontece aqui. Por que chegou a esse ponto? Como é que a coisa se deu? Se nós não entendermos isso, nós vamos continuar repetindo nossos erros. Inclusive outros mercados ilegais futuros possam vir a surgir. mercadorias políticas são bens públicos, em grande parte pertencentes à sociedade política, ao Estado, que são apropriados privadamente por funcionários do Estado e transformados em um bem privado, em uma mercadoria que vai ser então trocada por dinheiro ou favores. Essa mercadoria é política porque o seu preço, o seu valor, não é só determinado pelas leis do mercado. O seu valor depende de uma avaliação de correlação de forças, depende portanto de uma avaliação de poder entre as partes que estão fazendo a transação e o preço é fixado reunindo uma dimensão política a uma dimensão econômica. É uma mercadoria? É, porque resulta de uma troca. Mas é também uma relação de poder, portanto uma troca baseada numa avaliação estratégica de forças. por isso eu venho designando esse tipo de transações de mercadorias políticas. Foco, 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 foco. Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Eu tenho crachá, eu tenho crachá, eu tenho crachá, eu sou do controle, eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Eu trabalho dentro de uma pirâmide, eu trabalho no centro de uma pirâmide. Eu tenho crachá, eu sou do controle, eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Eu tenho crachá, eu sou do controle, eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Aqui ninguém é igual perante a lei, aqui ninguém é igual perante a lei, a logística federal. Aqui ninguém é igual perante a lei, aqui ninguém é igual perante a lei, a logística federal. Você sabe com quem está falando? Sai com quem está falando Sai com quem está falando Sai com quem está falando